Eu vou pedir informação pra vagabunda Hoje tem bailão, cês tô na melhor conduta O RB preparadão, chama a puta pro abate Hoje tem combate, bate com a xereca no piro do... Hoje tem combate, bate com a xereca no piro que é fight Hoje tem combate, hoje tem combate Hoje tem combate, bate com a xereca no piro que é fight